Reunião por alguns minutos para entendimentos. Dos deputados Mauro Tramonte e também do deputado professor Irineu, os quais eu agradeço pela presença e pela participação desta nossa reunião extraordinária da Comissão de Cultura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 1074-2019 no segundo turno, do qual designa como relator o deputado Mauro Tramonte. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 806-2019, em segundo turno, de autoria do deputado Dr. Jean Fleire, que declara como patrimônio cultural e material de Minas Gerais a festa do rosário dos homens pretos de Minas, novas e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer para apreciação dos demais deputados. A proposição em epígrafo de autoria do deputado Jean Fleire declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais a festa do rosário dos homens pretos de Minas, novas e da outras providências. Aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo número 1 na Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda de número 1 da Comissão de Cultura, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do parágrafo 17º do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Na forma aprovada em primeiro turno a proposição, reconhece a festa do rosário dos homens pretos de Minas Novas como relevante interesse cultural para o Estado, adotando procedimentos pacíficos em outras proposições de mesma natureza e em sintonia com o entendimento consolidado nesta Comissão de Cultura e na Comissão de Constituição e Justiça sobre o tema. A festa de Nossa Senhora do Rosário de Minas Nova, antiga vila do Fanado, é celebrada pelos mesmos desde 1848, data do registro da Irmandade que a realiza. A Igreja Nossa Senhora do Rosário é o espaço referencial da festa e onde ocorre a cerimônia de lavagem da nave principal após o recolhimento das águas do rio Fanado. Em procissão, segundo a tradição, a imagem de Nossa Senhora foi encontrada neste rio. Na oportunidade de reavaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação na forma como foi aprovada em primeiro turno, dada a importância histórica e cultural da festa, cuja relevância da proposição busca reconhecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 806-2019, segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. e passo a ler o substitutivo. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário dos Homens Pretos de Minas Nova. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como relevante interesse cultural a festa do Rosário dos Homens Pretos realizada no município de Minas Nova. Artigo 2º. A festa de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer, não havendo deputados que queiram manifestar, encerra-se a discussão e passamos à votação do parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1074, barra 2019, no segundo turno, de autoria do deputado Noraldino Júnior, reconhece a Associação Cultural Luso-Brasileira de Juiz de Fora como de relevante interesse cultural do Estado. Indago o relator, deputado Mauro Tramonte, se está em condição de emitir o parecer. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Gentileza, deputado, abriu o microfone. Aí, ok. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Já estávamos com saudade, viu, deputado? Opa! Encontrar mais aí, presidente. Grande abraço. Bom, parecer para o segundo turno do projeto, de lei 1074, barra 2019, Comissão de Cultura, relatório. A proposição epígrafa de autoria do deputado Noraldino Júnior, reconhece a Associação de Cultura Luso-Brasileira de Juiz de Fora como de relevante interesse cultural do Estado. Aprovado no projeto com a emenda número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro, no mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. O projeto epígrafo tem por finalidade reconhecer a importância da Associação de Cultura Luso-Brasileira, instituição fundada em Juiz de Fora em 1955. Na forma aprovada no primeiro turno o projeto dá visibilidade à instituição cultural e ao seu acervo, cuja identificação poderá vir a ser objeto de estudos e, eventualmente, de salvaguarda pelos órgãos competentes. Na oportunidade de reavaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação, mas entendemos que é desejável identificar o município de Juiz de Fora como o principal foco de atuação da entidade, uma vez que esta é uma das suas características distintivas. Apresentamos com a finalidade, essa finalidade é a emenda número 1 e, ao final, deixe de parecer. Conclusão. Diante do exposto o Binâmides pela aprovação do projeto de lei 1074-2019, no segundo turno, na forma do vencido, no primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, acrescente-se na emenda e no capítulo do artigo 1º a expressão de Juiz de Fora após a expressão Luso-Brasileira. Salo das Comissões. Data de hoje, dia 9 de março de 2021. Projeto de lei 1074-2019, em redação do vencido, reconhece a associação de cultura Luso-Brasileira com de relevante interesse cultural do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado à Associação Cultural Luso-Brasileira. Artigo 2º O acervo da associação de que se trata a lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tomamentos, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não havendo o deputado queira manifestar, encerra-se a discussão. Indago aos deputados se há alguém contrário ou parecer que deseja rejeitar, que se manifeste pelo microfone. Não havendo manifestação, fica, portanto, aprovado o parecer referente ao 2º turno do projeto de 1074-2019. Projeto de lei 2268-2020 em primeiro turno de autoria do deputado Celindo Citrocel, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o mirante do Jacroá no município de Marliere. Indago o deputado... Bom, o deputado não se encontra presente, o deputado relator Cristiano Silveira, e nessa situação avoco, então, para para mim a relatoria da matéria e passo a emitir o parecer. Parecer em primeiro turno do projeto de lei 2268-2020. De autoria do deputado Celindo Citrocel, a proposição em PIGFRE reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o mirante de Jacroá do município de Marieria. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar e à Comissão de Cultura. A primeira delas em seu exame preliminar concluiu pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 parágrafos 17º alínea D do regimento interno. O projeto de lei em análise visa reconhecer como relevante interesse cultural do Estado o mirante de Jacroá localizado no município de Marlieria. Marlieria. Segundo o autor da proposição o local é um dos pontos mais altos da crista de montanhas que divide os vales do Rio Doce e do Rio Piracicaba. O mirante é possível do mirante é possível avistar grande parte do parque estadual do Rio Doce que abriga uma enorme diversidade de espécies vegetais e animais. Como registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE em sua plataforma Cidades o catequizador e colonizador de índios Guido Tomás é benfeitor francês que prestou grandes serviços a Minas Gerais e ao Brasil no primeiro quartel do século retrasado ao subir a Serra Antiga Onça Grande Hoje Mar Lierie deparou-se com a beleza de um imenso vale com um encantamento caiu de joelho e proclamou Jacrois em Deus que significa eu creio em Deus o som em francês foi ouvido por quem estava à sua volta era algo parecido com Jacrois em razão disso foi construído o mirante no então pico do Jacrois em reconhecimento ao valor histórico e cultural do pico Jacrois decreto 218 de 2019 do município de Mar Lieria determina o tombamento do seu conjunto paisagístico ficando bem cultural sujeito a diretrizes de proteção estabelecidas em lei a comissão de constituição e justiça não encontrou óbvio jurídico na tramitação do projeto em análise tendo concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do original com respeito ao mérito não restam dúvidas do valor histórico e simbólico do mirante Jacrois seu reconhecimento como relevante interesse cultural do estado aliado a exploração turística responsável do local pode concluir para potencializar pode contribuir para potencializar a preservação dos ambientes naturais e da cultura regional por fim entendemos que a proposição pode contribuir para estimular a autoestima dos integrantes da comunidade e o apreço pelos bens culturais que são detentores pelo exposto optamos pela aprovação do projeto de lei 2.268 barra 2020 em primeiro turno na forma do original em discussão o parecer caso algum deputado seja contrário se manifeste pelo microfone não havendo manifestação fica aprovado o parecer em primeiro turno do projeto de lei 2.268 também do Jean esse é do Jean projeto de lei 2.397 barra 2021 em turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire reconhece a companhia de teatro Ícaros do vale do vale de Quetionha como de relevante interesse cultural do estado como o deputado relator não se encontra presente nesta sessão deputado Cristiano Silveira também avoco para mim a relatoria e passo a fazer a leitura nesse instante de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto em epígrafo reconhece a companhia de teatro Ícaros do vale do vale de Quetionha como relevante interesse cultural do estado a proposição foi distribuída para as comissões de constituição e justiça e de cultura a primeira delas em seu exame preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada o projeto vem agora a esta comissão para aparecer receber quanto ao mérito na forma do artigo 188 combinado com o artigo 102 parágrafo 17 alínea D do regimento interno o projeto lei em estudo tem por objetivo reconhecer a importância do grupo Ícaros do vale companhia dedicada às artes cênicas radicada no município de Araçuaí no vale de Quetionha para Minas Gerais como informa as suas redes sociais a companhia teatral não segue fórmulas ou métodos pré-definidos mas se propõe a realizar um teatro popular além das montanhas o grupo almeja uma permanente reflexão sobre a inserção cultural e social do fazer teatral buscar sistematizar métodos e processos de produção e criação por meio de uma linguagem própria e uma dramaturgia fundada na cultura popular brasileira nos seus 25 anos que se completa em novembro de 2021 a companhia manteve os objetivos originais de aproximar a cultura e a realidade política social do vale em seus trabalhos sem se obster sem se obster da de dialogar e buscar integração com os movimentos das artes cênicas de outras regiões e do país pelo exposto somos pela aprovação em primeiro turno do projeto lei 2397 barra 2021 na forma do seu original apresentado em discussão o parecer não havendo deputado que queira se manifestar encerra essa discussão indago os senhores deputados se algum deputado contrário ao parecer se houver que se manifeste pelos microfones não havendo manifestação fica portanto aprovado o parecer em primeiro turno ao projeto lei 2397 projeto lei 2780 barra 2021 1º turno de autoria deputado selim do citrocel reconhece como relevante interesse cultural do estado a serra dos cocais no município de coronel fabriciano este projeto também tem como relator deputado cristiano silveira na sua ausência invoco o parecer e passa a fazer a leitura do mesmo neste instante quero comunicar aos deputados presentes de forma remota Mauro Tramonte e também o deputado professor Elineu que eu estou avocando aqui esses pareceres para facilitar já que os pareceres estão aqui de forma física aqui no plenário de autoria do deputado Salim de Citrocel a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a serra dos cocais do município de coronel fabriciano a proposição foi distribuída à comissão de constituição e justiça e à comissão de cultura a primeira concluiu pela judicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original vem agora o projeto a esta comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 para 17 do regimento interno a proposição em análise visa reconhecer a serra dos cocais no município de coronel fabriciano como relevante interesse cultural do estado situada na zona rural de coronel fabriciano a serra dos cocais integra a província geológica da serra do espinhaço e o seu ponto mais alto está a 1.200 metros do nível do mar a formação abriga remanescentes da mata atlântica e foi reconhecida como área de proteção ambiental APA por meio da lei municipal 2.995 de 1º de março de 2002 em coronel fabriciano com área de 16.703 vírgula 39 hectares e um perímetro de 88.368 vírgula 28 metros por sua natureza a serra dos cocais tem forte vocação para o turismo e para a prática de esporte de aventura além disso as localidades em suas adjacências mantém forte tradição cultural obrigando grupos folclóricos e festejos diversos como Marajuda de São José dos cocais festejo realizado em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e reconhecido como patrimônio imaterial do município de coronel fabriciano considerando a relevância da serra dos cocais para os municípios coronel fabriciano e adjacências a sua riqueza natural e cultural entendemos pertinente o reconhecimento que a proposição visa instituir apresentamos contudo a emenda de número 1 para alterar a redação do artigo 2 da proposição e adequá-la ao padrão adotado nesta casa para proposições similares diante do expor somo pela aprovação do projeto de lei 2780 barra 2021 com a emenda de número 1 a seguir emenda de número 1 substitui-se no artigo 2 a expressão o bem cultural de que trata esta lei pela expressão a serra dos cocais sala das comissões em 3 de março 2022 deputado bosco em discussão o parecer não havendo deputado que queira se manifestar encerra essa discussão e indago senhores deputados se há algum parecer em contrário se assim houver gentileza manifestar pelos microfones não havendo manifestações em contrário fica então aprovado ao parecer ao projeto de lei ao parecer em primeiro turno do projeto de lei 2780 barra 2021 projeto de lei 3.196 barra 2021 em torno único de autoria deputado doutor Jean Freire que reconhece como relevante interesse cultural do estado o coral Meninos de Araçuaí do Vale de Aquetionha indago ao deputado relator deputado Mauro Tramontes está em condições de emitir o seu parecer perfeitamente uma palavra deputado Mauro Tramontes bem parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.196 barra 2021 comissão de cultura relatório de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição em epígrafe reconhece o coral Meninos de Araçuaí do Vale de Aquetionha como relevante interesse cultural do estado o projeto sob comento busca reconhecer o coral Meninos de Araçuaí como relevante interesse cultural do estado referência do bairro de Aquetionha o coro foi criado há mais de 20 anos como ação complementar no trabalho educacional do projeto Ser Criança no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento uma organização não governamental que já conquistou reconhecimento e prêmios pelo seu trabalho o coral Menino de Araçuaí já apresentou cinco espetáculos com um ponto de partida no Brasil e no exterior e gravou seis CDs e dois DVDs também já dividiu o palco com Gilberto Gil e Milton Nascimento a parceria com este último rendeu frutos do palco e fora dele além do espetáculo ser Minas tão gerais dirigido por Regina Bertola Milton Nascimento continuou apoiando o grupo mineiro e o seu trabalho no coro várias gerações já passaram pelo coral Menino de Araçuaí e tem proporcionado além de informação artística alternativas de socialização experiências estéticas e fortalecimento da autoestima e do exercício da cidadania para crianças e jovens de Araçuaí e região e muitos dos participantes das primeiras gerações se tornaram músicos profissionais bailarinos e educadores a comissão precedente avaliou que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade juridicidade e legalidade da forma em que foi apresentado e diante da importância do trabalho realizado pelo coral entendemos que o projeto em análise atende aos requisitos de conveniência e oportunidade que justificam a sua aprovação conclusão pelos argumentos expendidos somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 3196 barra 2021 na forma apresentada a sua presidência em discussão o parecer não havendo deputado que queira se manifestar indago senhores deputados se há alguma um parecer contrário que se manifesta através do microfone não havendo manifestação fica portanto aprovado o parecer ao projeto de lei 2780 barra 2021 projeto de lei projeto de lei 3196 barra 2021 21 não é esse já passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação em plenário projeto de lei 2155 barra 2020 em turno único declara de utilidade pública a associação ECA espaço de cultura e arte com sede no município de Belo Horizonte este projeto de lei de autoria do deputado Tito Torres situação parecer pela aprovação tendo como relator o deputado Mauro Tramonte o relator deputado Mauro Tramonte da matéria opinou pela aprovação na forma do original em discussão o projeto está havendo quem queira se manifestar passamos então a sua votação pelo processo nominal como vota o deputado Mauro Tramonte eu voto pela aprovação senhor presidente como vota o deputado professor Irineu voto sim presidente muito obrigado deputado Irineu deputado Bosco vota sim portanto fica aprovado o projeto de lei 21155 barra 2020 projeto lei 2862 barra 2021 em turno único declara de utilidade pública associação dos sabores de Açucena Asa com sede no município de Açucena esse projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior tendo como parecer pela aprovação do relator desta matéria deputado professor Irineu em discussão o projeto não havendo deputado que queira se manifestar passamos a sua votação nominal como voto deputado professor Irineu voto sim presidente como vota deputado Mauro Tramonte voto pela aprovação senhor presidente deputado Boço também vota sim portanto não fica aprovado o projeto de lei 2862 barra 2021 projeto de lei 3064 barra 2021 em turno único declara de utilidade pública associação dos artesãos de Unaí Unaí Artes com sede no município de Unaí este projeto de autoria do deputado Jean Freire doutor Jean Freire comparecer pela aprovação tendo como relator este deputado deputado Bosco em discussão o projeto não havendo deputado que queira se manifestar passamos então a votação nominal como voto deputado Mauro Tramonte pela aprovação senhor presidente deputado professor Irineu voto sim presidente deputado Bosco vota sim portanto fica aprovado o projeto de lei 3064 barra 2021 passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa temos aqui alguns requerimentos aos quais os quais eu posso fazer a leitura para apreciação dos senhores deputados requerimento 10.977 barra 2021 seletivo senhor presidente da comissão de cultura deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja formulado voto de concordurações com Elaine Moraes por ter sido selecionado como uma das dez finalistas do prêmio Jabuti de literatura na categoria conto com o livro genealogia dos afetos publicado pela editora letramento requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a Elaine Moraes no endereço citado deputado cristiano silveira do líder do bloco democracia e luta como são vários requerimentos peço a permissão aos deputados para que eu faça a leitura de todos eles e depois façamos aí a votação a votação em cada em bloco cada um por sua vez requerimento interno interno ser formulado voto com as orações com Marcela Dantes por ter sido selecionada como uma das cinco finalistas do prêmio Jabuti de licenciatura na categoria romance literário com o livro nem sinal de asas publicado pela editora patuar este requerimento de autoria do deputado cristiano silveira vice-líder do bloco democracia e luta requerimento 10.979 bar 2021 deputado que subscreve requer também nos termos regimentais que seja formulado voto contra ações com Edmilson de Almeida Pereira por ter sido vencedor do prêmio Paulo de literatura 2021 na categoria melhor romance do ano de 2020 com o livro fronte publicado pela editora nós esse requerimento também de autoria do deputado cristiano silveira do PT vice-líder do bloco democracia e luta deputado que subscreve requer também nos termos regimentais que seja formulado voto contra ações com professor universitário advogado especialista em direito urbanístico e patrimônio cultural doutor Daniel Silva Queiroga pelo lançamento do livro nossas ruas nosso patrimônio invisível dicionário dominico da região de lagoinha lagoinha pela editora IEDS instituto de estudos de desenvolvimento sustentável este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva vice-líder do governo requerimento de comissão de número 11 mil quatrocentos e três barra dois mil e vinte e dois A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao diretor presidente da fundação Renova em Belo Horizonte pedido de informações sobre o estado de conservação da igreja católica Nossa Senhora da Conceição do século dezoito localizada no distrito de Gesteira no município de Barra Longa informando se existe a intenção de recuperação da mesma quais as medidas foram tomadas para preservá-la e quais os passos dessa recuperação visto este é um grande clamor da população de Gesteira e de comunidades vizinhas que frequentam a referida igreja deputada Beatriz Cerqueira do PT presidente da comissão de educação ciência tecnologia requerimento de número 11.404 barra 2022 a deputada que subscreve requer após trâmite regimental seja encaminhado ao procurador geral de justiça do ministério público do estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o estado de conservação da igreja católica Nossa Senhora da Conceição do século XVIII localizado no distrito de Gesteira no município de Barra Longa se existem tratativas e compromissos firmados para a recuperação da mesma quais os passos dessa recuperação e quais as medidas foram tomadas para preservá-la visto que esta é um grande que este é um grande clamor da população de Gesteira e das comunidades vizinhas que frequentavam a referida igreja deputada Beatriz Requeira do PT presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia requerimento 11.477 barra 2022 o deputado que subscreve requer que nos termos regimentais seja formulado manifestação de apoio à aprovação do projeto de lei complementar 73 barra 2021 reconhecido como lei Paulo Gustavo por destinar recursos para o setor cultural muito impactado pelos efeitos da pandemia e que já dura dois anos no país requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao presidente da Câmara dos Deputados senhor Arthur Lira no Palácio do Congresso Nacional em Brasília deputado Cristiano Silveira do PT vice-líder do Bloco Democracia e Luta requerimento 11.408 barra 2022 deputado que subscreve requer após os trâmites regimentais que seja formulado voto e congratulações com programa agenda da empresa mineira de comunicação vinculada pela rede minas pelos 35 ininterruptos anos na grade de programação requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a empresa mineira de comunicação nesta capital deputado Celino Citrocel do PC do B requerimento 11.291 barra 2022 o deputado que subscreve requer após os trâmites regimentais que seja formulado voto e congratulações com o padre Jonathan Alex da Costa pelos nove anos de sacerdote completos completados no dia 1 de dezembro de 2021 requer ainda que seja dado ciência da manifestação a paróquia de São Domingos de Gusmão de Araxá igreja matriz deputado Bosco do Avante presidente da comissão de cultura requerimento 11.600 o deputado que subscreve requer após trâmites regimentais seja formulado voto de congratulações com a bailarina clássica mineira Sofia Enri Sofia Enringer Eringe né Sofia Eringe pela conquista do primeiro lugar no exame atual do Royal Academy of Dance em Londres Inglaterra requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a Sofia Eringe no município de Contagem deputado Mauro Tramonte do Republicanos presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia por fim requerimento 11.698 barra 2022 deputado que subscreve requer após os trâmites regimentais que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedir de informações propósito do sistema de financiamento de cultura de Minas Gerais sobre o valor deduzido do ICMS por contribuições incentivadores da atividade cultural em Minas Gerais por ano desde a aprovação da lei 12.733 em 30 de dezembro de 1997 até setembro de 2021 considerando a legislação que a substituiu leis mil lei 17.615 de 2008 lei 22.944 de 2018 quais empresas aportaram recurso e qual valor cada uma delas aplicou no incentivo à cultura do Estado por ano por meio das leis 12.733 de 1997 e da lei 17.615 de 2008 ainda sobre a dedução do ICMS para o incentivo à cultura considerando a lei 22.944 de 2018 quais as empresas incentivadoras os nomes dos projetos incentivados e os seus empreendedores a área de ação cultural e o município de referência o valor aprovado e o valor do incentivo aos projetos a cada ano desde 2018 qual o valor aportado ao fundo estadual de cultura por ano por cada um das fontes e recursos estipuladas pelo artigo 14 da lei 22.944 de 2018 especificando desde a implementação da lei 22.944 de 2018 qual a quantia aportada pelas empresas incentivadoras do fundo estadual de cultura por ano referente a cota de 35% do valor total de seu incentivo fiscal e referente a contrapartida obrigatória de 1% de 1 a 25% a depender do projeto em recurso próprio desde a implementação da lei 22.944 de 2018 qual a quantia aportada do fundo estadual de cultura por ano por contribuições com crédito tributário inscrito em dívida ativa desde a implementação da lei 22.944 de 2018 qual a quantia aportada do fundo estadual de cultura por ano por dotações consignadas na lei orçamentar anual e seus créditos adicionais dos dados referentes estipulados nos artigos 61.62 da lei 22.944 de 2018 desde a implementação da lei 22.944 de 2018 qual a quantia foi investida pelo estado por ano na política estadual de cultura viva sala das sessões em 8 de março 2022 deputado Celinho do Citroxel são esses requerimentos que nós tínhamos para serem apreciados e estes esses requerimentos então passaremos a votação em bloco cada um por sua vez todos esses requerimentos que nós demos ciências de autoria de deputados em votação os requerimentos senhores deputados que a própria permaneça como se encontram aprovado se eu só dá assim isso aqui nós já vamos aprovar agora fiscaliza gostaria 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 agora de compartilhar com os deputados Mauro Dramonte o deputado também professor Irineu sobre os temas escolhidos por esta comissão por nossa comissão para a Assembleia fiscaliza mais da comissão de cultura dessa nossa comissão através do plano de trabalho tema escolhido monitoramento do sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais objetivo geral avaliar a implementação do sistema de financiamento à cultura no estado e o programa de centro de extracultura Minas Gerais que visa alterá-lo nesse sentido nós iremos agora votar três requerimentos desta comissão para que nós possamos prosseguir com o plano para a realização do Assembleia fiscaliza mais os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 9 combinado com o artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedido informações sobre a execução fisio-financeira das ações e dos programas relativos ao fomento à cultura no plano plurianual de ação governamental PPAG 2020 a 2023 e na lei orçamentária anual LOA referentes o ano de 2021 para subsidiar o monitoramento do sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais no âmbito do evento Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme o plano de trabalho apresentado em 9 de 3 de 2022 sala das comissões 9 de março 2022 deputado Bosco presidente da comissão de cultura deputado professor Wendel Mesquita vice-presidente desta comissão deputado Cristiano Silveira do PT e deputado Mauro Tramonte republicanos e deputado professor Irineu segundo requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário de estado de cultura pedido de informações sobre a execução dos recursos da lei Aldir Blanc lei federal 14.017 de 29 de 6 de 2019 no estado para subsidiar o monitoramento do sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais no âmbito do evento da Assembleia Fiscaliza Mais edição 2022 conforme o plano de trabalho apresentado em 9 de 3 de 2022 sala das comissões em 9 de março de 2022 deputados Bosco deputado professor Wendel Mesquita deputado Cristiano Silveira deputado Mauro Tramonte e deputado professor Irineu terceiro e último requerimento com o seguinte teor os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência após os trâmites regimentais que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura pedido de informações sobre os valores executados projetos proponentes e beneficiados nos três mecanismos de financiamento à cultura previstos na lei 22.944 de 2018 para subsidiar o monitoramento do sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais no âmbito do evento da Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme o plano de trabalho apresentado em 9 de 3 de 2022 sala das comissões em 9 de março de 2022 deputados Bosco deputado professor Wendel Mesquita deputado Cristiano Silveira deputado Mauro Tramonte e deputado professor Irineu são esses três requerimentos em votação os requerimentos senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram fica então aprovado os requerimentos eu quero aqui já passar a informação aos deputados Mauro Tramonte professor Irineu e aos demais assessores que acompanham essa sessão dos deputados que compõem essa nossa comissão que na próxima segunda-feira dia 14 de março a partir das nove horas no auditório José de Alencar nós estaremos realizando o debate sobre os novos caminhos para descentralização das políticas culturais de Minas Gerais esse debate será iniciado às nove horas da manhã estenderá durante todo o dia e será de forma remota e portanto a participação dos deputados será de grande importância isso para nós debatermos e discutir o projeto de lei 2.976 barra 2021 do governo do estado de Minas Gerais que altera a lei 22.944 de 15 de junho de 2018 que institui o sistema estadual de cultura o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura vive e dá outras providências a substituir a subsidiar a sua tramitação então portanto fica aí caro deputado Mauro Tramonte caro deputado Irineu professor Irineu o convite para que os senhores possam estar participando aí conosco vai ser um grande um grande momento uma grande oportunidade da comissão de cultura e assembleia e todos os participantes convidados a darem a sua contribuição na tramitação e discussão do projeto de descentralização das políticas culturais em Minas Gerais neste momento eu indago os deputados se há alguma matéria ou alguma alguma colocação a ser feita neste momento deputado presidente pois não com a palavra deputado Mauro Tramonte eu só gostaria de dizer que não é logo se Deus quiser eu acho que tudo volta ao normal para a gente estar pessoalmente e realmente o remoto eu acho que fica mais difícil do que pessoalmente então é logo logo se Deus quiser nós vamos estar juntos aí nas comissões e isso vai passar só isso obrigado senhor presidente obrigado deputado Mauro Tramonte a gente está torcendo e muito para a retomada dos trabalhos de forma presencial para que nós possamos avançar ainda mais nos nossos trabalhos aqui a coisa está fluindo de forma remota o presidente juntamente com toda a equipe da Assembleia nossa consultoria da Comissão de Cultura tem colaborado e muito conosco mas a gente sabe que reuniões debates presenciais realmente facilita muito o nosso trabalho deputado professor não presidente estou satisfeito então está ótimo então desde já agradeço a presença do professor Lineu deputado Mauro Tramonte muito obrigado pela contribuição nessa reunião tínhamos aí muita matéria porque é a primeira reunião na verdade deste ano e já fica aí o reforço então para que nós estejamos juntos no grande debate que eu tenho certeza que vai ter uma participação muito grande de todos os segmentos da cultura porque a Assembleia tem trabalhado nisso na articulação para convidar os grupos da cultura de Minas Gerais de todas as regiões de todas as cidades para estarem debatendo conosco esse projeto importante que é o Descentra Minas da Cultura e então a partir de segunda-feira às nove horas nós estaremos juntos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e aí